Cantantes, sejam super bem-vindos aqui ao canal. O vídeo de hoje é diferentão mesmo. Eu vim apresentar aqui pra vocês a minha roteirista, meu editor de vídeo, a minha editora de arte, a planejadora de marketing, e a estagiária, que é a caçula. São os meus companheiros que vocês sempre veem aqui no vídeo, e nada mais justo do que fazer um vídeo sobre eles, contando quem que é quem. Tudo começou em 2014, e nessa época eu ainda morava na casa da minha avó, a minha avó ela ficou bem doente, ela teve câncer, e eu fiquei por muitos anos morando junto com ela, eu ajudei a tratar dela, e até que teve um momento que ela não resistiu e faleceu. E eu fiquei no apartamento dela por uns meses ainda, quando eu resolvi pegar duas gatas, que é a Gaia e a Yves. Depois disso, eu fui morar num outro apartamento, pequenininho, numa kitnet, onde eu peguei a minha terceira gata, que é a Petit Marie, essa aqui que tá virada com a bundinha aqui pra vocês, peguei ela numa ONG que eu fui fazer voluntariado, que é a Catland. Aí, depois de um tempo, eu mudei de apartamento, e fui visitar o pessoal da ONG, da primeira ONG, onde eu peguei a Yves e a Gaia. Essa ONG fica na Cobase, Vila Lobos, e eles têm uma ONG de gatos e cachorros. Fui lá dar oi e saí com mais um gato, que é a Leona. E depois disso, um belo dia, um gato apareceu no apartamento dos meus pais, e acabei ficando com ele também. Vou contar pra vocês a história de cada um deles, prepara o lenço, porque tem história triste, mas no final, vocês já sabem, que todo mundo fica feliz, porque eles ficam comigo, eu adotei, e eu sou uma mãe de gato exemplar. A Gaia foi achada em São Paulo, acho que na Zona Leste, não tenho certeza, mas ela foi achada com uns 2, 3 meses de idade, super assustadinha, não sei o que aconteceu, ou no estéreo, porque ela é super assustada até hoje, e ela já tem 7 anos. Peguei ela filhotinha, peguei ela com 3 meses, inclusive ela estava na mesma caixinha, na mesma gaiolinha que a Yves. Quem diria que a coisinha de 3 meses que eu peguei, já está essa coisa gigante, essa gata linda, maravilhosa e medrosa. E quando eu fui adotar, já saí com 2 gatos do lado de cara, peguei a Yves também. A Yves foi achada na estrada, indo para o litoral, e a estrada é bem triste, ela foi encontrada bem nenenzinha, com uns 2 meses, do lado do corpinho do irmão dela, o irmãozinho dela já tinha morrido, e ela estava lá, praticamente, quase morrendo, quando ela foi resgatada. Então, nessa ONG, eu peguei as duas. Aí, depois, eu fui lá, na Catiland, onde eu peguei a Petit. A Petit foi achada na Zona Oeste de São Paulo, e ela estava em uma escadaria, e uma menina passou por essa escadaria, a Bia, passou pela escadaria, ouviu a gatinha miando, chorando, e ela estava ensanguentada, que parece que ela tinha sido mordida por um cachorro. E, nessa, quando eu fui fazer voluntariado, lá na Catiland, eu vi essa gata muito fofa, muito linda, ela era pequenininha, já tinha o rabinho torto, e tinha o miado bem esganiçado. Ela veio me andando assim pra mim, me apaixonei, e peguei. Lindo ele, né? Já já vai contar a história do galã aqui da casa. Bom, aí, depois, eu peguei a Leona. Eu fui lá na ONG visitar o pessoal lá da casa de ração, fui comprar ração, lá na Cobase, e acabei encontrando o pessoal. Fui dar um oi. Vi a Leona, a coisinha mais linda, me apaixonei, quis pegar. E a história da Leona é que ela foi deixada numa caixa, em frente a um pet shop, junto com os irmãozinhos dela. Então, alguém simplesmente foi lá e abandonou. Bom, e o Dom Juan, ele entrou no apartamento dos meus pais, e meus pais pediram, Dani, vem correndo aqui ajudar a gente. Ah, tem um gato enorme aqui. Eu falei, nossa, um gato enorme. E agora, né? Fiquei com medo primeiro de eu apanhar dele. Mas, quando eu cheguei, ele estava todo assustado, ele já estava na rua há alguns dias, provavelmente, porque ele estava extremamente mago, e estava cheio de verme. Gael, deixa ela. Vem pra cá. Vem cá. Vem cá. Enfim, eu fui lá, resgatei, ele já começou a fazer pãozinho, eu já fiquei mais sossegada, porque eu não ia apanhar dele, e trouxe ele pra casa. A adaptação não foi lá muito fácil, um dia eu faço um vídeo falando da adaptação deles, e hoje ele é essa coisinha manhosa aqui. E, bom, essa é a história dos meus gatos. Pra vocês conhecerem, eu tenho cinco, sou, tipo, completamente apaixonada por todos eles. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Agora, é bem apelativo. Se vocês curtiram esse vídeo, please, deixem um like, se inscrevam no canal, e sigam também no Instagram, que está aqui embaixo, pra vocês ficarem por dentro de tudo que está acontecendo, e verem mais fotos dessas lindezas, que eu sempre posto por lá também. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.